Música A linha da data é muito bacana, né? Porque foi constituída, isso no século XIX E uma linha imaginária, na realidade é pra marcar o início do dia Aqui, a Austrália tá aqui, então pra lá é ontem, aqui é hoje Aí é este agora, saúde, 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 saúde Depois de uma semana navegando, finalmente vendo a terra da Nova Zelândia Vou te falar gente, tá friozinho São duas e meia da manhã, nós estamos chegando aqui na Nova Zelândia Eu tô preparando pra articulação, eu prometi o espaguete do Capitão com bom vinho A gente vai comer o macarrão do Capitão Qualquer horário do dia a gente come o macarrão do Capitão A montanha do Capitão Sérgio, ó O vulcão de Tonga que entrou em erupção em 2009 A nova ilha se formou Muita boa travessia, boa companheirismo, a tripulação muito boa, gostei muito O Netuno nos ajudou também Tchau 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 Tchau